Sem camisa, ator Rainer Kadett exibe corpo sarado e agita o web. Acompanhe isso aqui no canal Olhe o Boy, logo após a vinheta. O ator Rainer Kadett voltou a causar na web com uma nova postagem. Na imagem, o gato surgiu sem camisa, exibindo seu peitoral definido. Nos comentários, ele foi muito elogiado. Eita, homem gostoso, disse um seguidor. Minha mãe tá precisando de um genro desses. Brincou outra fã. Cada dia mais gato, disparou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Rainer Kadett e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Uau, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí